Porco, você que é minha beleza Ou você me der com o meu trato de sobremesa Eu vou te beijar e te fazer sonhar Eu vou gemir, antes de enlouquecer Eu vou gemir Eu vou gemir Eu vou gemir Vem cá cabinho, que tá gostoso Vem cá cabinho, não vou te parar Vem cá cabinho